Estou aqui com o Antônio, jogador sub-9 da equipe do Premier, que hoje conseguiu uma grande vitória e 5x1 contra o Cete Vicentino aqui pela final da Copa Lef de Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente como é que foi essa partida e como é que foi pra conquistar esse grande título aí? Foi difícil, mas nós conseguimos pegar, aí consegui fazer um gol e eu já fiquei com esperança e nós conseguimos ficar fazendo mais gols. O que você acha que a equipe fez de tão bom aí pra conseguir esse grande resultado e o título? O que você acha que a equipe fez de tão bom nessa partida pra conseguir esse grande resultado e o título? Ficar tocando, tocar perto do gol, tipo assim, aqui da lateral, tocar pra lá pra fazer o gol, tocar também. Esse daí é o seu primeiro título ou já ganhou outros? Já ganhei outros. E qual é a sensação aí de ganhar mais um? É boa. Mostra a medalha aí pra gente. E vai querer dedicar ela pra quem aí? Com meu pai, pra minha madrasta e pra minha irmã. Tá dedicado então? Boa sorte pra você e pra sua equipe aí nos próximos campeonatos. Sim.